Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui, já estou aqui toda caracterizada de amarelo, com vários abacaxis, bem mar, bem praiana, porque hoje eu vou passar o dia como se eu vivesse na fenda do biquíni, ou seja, vou passar 24 horas comendo comidas do Bob Esponja. Eu já gravei esse vídeo lá em 2019, bem no início do canal, vocês me pediram muito, 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 muito pra fazer parte 2, comendo essas comidas loucas que tem no desenho do Bob Esponja, e que eu vou mostrar pra vocês. Mas Karol, por que comidas doidas? Pra vocês terem ideia, no outro vídeo, eu fiz milkshake de salsicha, que não foi nada gostoso, eu fiz uma pipoca com algas, fiz também um hambúrguer de siri, que são coisas que eles costumam comer lá na fenda do biquíni, e hoje o cardápio vai ser completamente diferente. Mas antes, eu vou levar vocês pra uma coisa muito legal, que existe um wikipédia só do Bob Esponja, e é de lá que a gente vai tirar todas as comidas, e bora começar logo, que eu tô morrendo de fome, eu ainda não tomei nem café da manhã. Olhem isso, que sensacional, tem uma enciclopédia do Spongebob, aqui no caso, é o Bob Esponja, e aí, neste site, gente, tem tudo, todos os personagens, as roupas, as comidas, o que existe de marketing do Bob Esponja, tudo. E eu já comecei aqui, ó, a procurar algumas comidas que existem no Bob Esponja, ó, tem chips de alga marinha, nachos, sundae do Bob Esponja, suco de alga, enfim, tem muita comida. Algumas delas a gente consegue reproduzir, outras não tem como, porque tem, por exemplo, uma geleia de água marinha, que o Bob Esponja simplesmente aperta uma água marinha e sai uma geleia. Ou seja, isso eu não vou conseguir, mas vamos pro mercado, vou comprar tudo que eu achar de mais parecido, e bora passar esse dia inteiro juntinhos, comendo comidas do Bob Esponja. Bom, meus amores, acabei de chegar em casa, já estou aqui com duas sacolas de comida, não tem nada pronto que esteja parecido com as comidas do Bob Esponja, então tudo eu vou ter que montar, vou ter que fazer receitinha e etc. Então bora logo, porque já são 10h30 da manhã e eu ainda não tomei café, eu tô morrendo de fome! Então é o seguinte, de café da manhã, eu vi que o Bob Esponja faz um sanduíche de geleia com pasta de amendoim e um suco. Então aqui, eu comprei o pãozinho fatiadinho igual do Bob Esponja, uma geleia e pasta de amendoim. Então eu vou fazer aqui meu sanduichinho, pra depois a gente fazer um suquinho bem bacana. Então meu sanduíche de geleia com pasta de amendoim está pronto, e agora eu vou fazer esse kelp shake. Simplesmente é um suco de algas. Então, já estou aqui com o liquidificador e as algas, pra gente fazer um suquinho maravilhoso de algas. Ai que delícia, que deve ser, tô animada. Gente, eu queria que vocês estivessem sentindo o cheiro dessa alga. Olha que delícia, coloquei a água e agora essa alga maravilhosa. Vamos fechar e fazer o nosso suquinho. Bom, então, café da manhã pronto. Olha que incrível esse chá. Vou até provar ele pra vocês. Ô gente, sabe quando eu tomo água do mar? Exatamente o mesmo sabor. Eu juro, essa espuminha tá legítima espuma de uma onda. Então, né, pra dar um saborzinho melhor nesse café da manhã, pelo menos esse sanduíche de geleia com pasta de amendoim. É meio seco por causa da pasta de amendoim, então eu vou me obrigar a tomar essa água do mar mesmo. Nó, é ruim. Ruim com força. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça apertada. Então, gente, nesse momento, meio de 25, tô aqui, ó, só coreando esse site. Eu encontrei o burrito pet. Olha que curioso, tem até a descrição. É um hambúrguer e contém um burrito entre dois pães de gergelim. Então, acho que esse vai ser meu almoço. Pra isso, eu comprei um burrito e um pão com gergelim. Exatamente como diz na descrição do site. Tcharam! Basicamente, esse é o burrito pet. Pate. Pote. Tem pote. Enfim, né, é isso. É um pão com gergelim com burrito dentro. Burrito até explodiu. Eu coloquei ele no micro-ondas. Vamos ver ele no meio, esse sanduíche de burrito. É pão com pão. Delícia, né? Olha. Hum! A cara tá bonita, hein? Nossa, tá saindo muita fumaça. Hum! A cara tá bonita. Tem um feijão dentro. Gente, seguinte. Nesse momento, já são 4h32 da tarde. E de lanchinho da tarde, eu achei três coisas diferentes. Elas foram jelly beans. E no caso do Bob Esponja, as balinhas são feitas de algas marinhas. Aí eu fui procurar na internet como que se faz bala de algas marinhas. E eu encontrei que existem balas de algas marinhas. E eu fui atrás e achei. Então, o primeiro lanchinho da tarde serão balas de alga marinha. Sortidas. Tem de vários sabores. Aqui tem limão, abacaxi, morango. Peguei a primeira. Peguei uma laranjinha. Vamos ver se é boa. Olha, mais parece uma bala de gelatina. Mas é de alga marinha. Se for parecido com aquele suco de alga, é horrível. Pra mostrar pra vocês. Ela é realmente bala de alga marinha. O cheiro é bom, não é nem perto daquele suco de alga marinha horrível. Eu fiquei traumatizada, juro. Hum, gosto de laranja. Nossa, muito boa. Ela tem uma textura, não sei explicar. Parece uma esponja. Do Bob Esponja. O segundo lanchinho que eu encontrei chama-se Kelp Jerk. Naquele site diz que são tiras de carne seca, marrom, avermelhada e escura. Aí eu pensei o quê? Tiras de carne seca, marrom, avermelhada e escura. Acho que é uma bela representação. Então, esse é meu segundo lanchinho da tarde. E pra combinar com esse Kelp Jerk, tem outra coisinha que eu encontrei. chamada Amendoim da Sorte. Que diz aí na descrição que é um amendoim normal. Então, como eu amo amendoim, eu comprei um amendoinzinho. Então, basicamente, eu vou comer umas tiras de carne com amendoim e de sobremesinha, mais uma balinha. Hum, essa foi a melhor refeição até agora. Agora já são quase 9 horas da noite. E aqui estou eu, né? Procurando o que eu posso jantar. Eu encontrei essas bolas cuecas de Barnassi, que diz aqui que são almôndegas. Não podemos jantar uma almôndegas também? Porque eu encontrei nachos. E nachos eu gosto, então acho que vai ser nachos com almôndegas. Bom, então aqui estou com almôndegas, que inclusive até a latinha é super parecida com a do Bob Esponja. Coloquei aqui algumas almôndegas e esquentei, que eu não sou boba de comer gelado. Nachos. Nachos, nachos e nachos. Essa vai ser minha jantinha. Nachos. Eu amo amula. Que sim, que não pode falar de boca cheia. Desculpa. Desculpa. Ela quente no personagem. Hum, que delícia. Gente, eu queria dizer uma coisa que eu não sei como que o Bob Esponja é tão feliz comendo isso. Que assim, desde aquele suco no café da manhã, eu já não estou legal. Essa almôndegas também não é tipo, nossa, que delícia. Comeu nacho aqui. Dá uma salvada. É, digamos que foi um dia bem temperado, assim, bem atípico, né? Umas coisas meio doidas, algas, coisas feitas de algas. Mas é isso, né? Morar dentro do mar, se come algas marinhas. Faz sentido. E meus amores, é o seguinte, eu acabei de jantar. E na minha programação, quando eu fui no mercado lá de manhã, eu ia fazer o sunday do Bob Esponja. Porém, deixa eu mostrar pra vocês o que é o sunday do Bob Esponja. Este é o sunday do Bob Esponja. Pelo que diz aqui, vai sorvete, ketchup, cebola e planta de amendoim. Que no caso, eu comprei amendoim. E aí eu comprei o sorvete, comprei o ketchup, comprei as cebolas, comprei o amendoim. Porém, agora eu fui ler e tá escrito que pra comemorar o seu domingo, o Bob Esponja fez um sunday com ingredientes estranhos, porque ele não tem mais sorvete. Então ele simplesmente fez com amendoim, ketchup e cebola o sunday. E aí, acho que não vai dar, assim. Depois desse dia, comendo umas coisas muito estranhas, eu acho que eu passaria muito mal. Vocês sabem que eu faço tudo por este canal maravilhoso. Mas, acho que daí seria demais, né? Até porque dá uma olhada nesse sunday. Acho melhor não, acho melhor não. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Bob Esponja, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Beijo.